A fazer arte na realização, está bem? Nós às 8 horas também estamos na reunião, Mário e Rui. Ah, 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 ah. Ah, meu Deus. Nós aqui a fazermos do par. Nós muitas vezes fingimos as coisas, que é para ter graça. Nem sempre temos graça, mas quase sempre temos. E agora, ele não disse, mas podia dizer Mário e Rui. Anda cá acima buscar o andarilho, o Manuel e o Gosta. Já agora que estamos a falar, portanto, do Mário e Rui, é bom dizer que a relação entre o apresentador e este realizador em particular... É tensa. É tensa, não é fácil. E vou explicar porquê. Mário e Rui é um homem que, enfim, já está naquela crise... Da meia idade. Dos 50. Arranjou uma mulher, arranjou uma mulher. Eu agora já, já que é assim, escarrapasso a vida dele toda. Aqui. Arranjou uma mulher brasileira, bem mais nova, não dá conta do recado. E depois chega aqui. Bem, eu só não vou lá assim, eu não tenho aqui nenhuma televisão portátil. Se não íamos lá assim, nenhuma câmera portátil. Se não íamos lá assim, não íamos lá assim. Eu já tentei mostrar o sex symbol da encarnação e ele não aparece, nunca foge. É assim, deviam ver. Tem medo. Deviam ver o jeito de vestir de Mário e Rui. É um homem, portanto, já entradote, bem entradote, que não tem de forma alguma a minha juventude. Já caiu quase todo o cabelo. Já não tem cabelo. Usa uma roupa. Eu era incapaz de usar roupa assim, eu era incapaz, porque eu sou um homem muito discreto, todo sempre cinzento, como podem ver, ou de azul escuro. Quando muito, pronto, de vez em quando, aligeiro e uso branco com preto. Pronto, é o máximo. E ele não. Ele anda todo desfraldado, anda com umas calças quadradas. Sem bols. De cá, aqui, tipo, tipo, tipo tropa, ali, todo roto, todo roto. Bem, adiante. E depois, e depois, ele tem inveja da minha energia, não é? E não percebe, e não percebe que os apresentadores estão atentos, por isso estão cá às sete e meia, não chego às oito menos um. E depois, não é? E depois, depois não percebe as graças. Nós estávamos a fazer graça. Estávamos a fingir que ficávamos espantados, quando já saímos disto, desde ontem, porque nós preparamos o programa em casa. Hã? Ricardo Graça? Ricardo Graça? Olha! Ricardo Graça é graça. Um momento, podemos continuar com a graça? Ah, não podemos. Olha, eu cheio de medo, Mário Rui. Como é que te chamas? Te chamo Ricardo Graça. Não, Ricardo Graça é ele. Estou a brincar, Ricardo. Que idade é que tem? Treze anos. Treze anos. E dizia alguma coisa a ele? Não. Não. E não acharam graça ao facto de terem o mesmo nome? Como é que lá são conhecidos no clube? Um é o Ricardo e outro é o Graça ou não? Não, mas ele é o Ricardo e sou o Ricardinho. Ah, vocês mais preferiram do que ele. Isso é que tem muita graça. Bem, vamos lá virar uma inscrição destes jovens, não é? É aqui ou é ele? É ali. É ali, vá lá. Ô, Mário Rui, vá. Isso. Põe-te a pau, Mário Rui, vá. É aqui. Olha, eu vou te dizer onde é, Mário Rui. É aqui. Pronto, é aqui. É neste espaço, Mário Rui. Vá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Não, não, não. Vá lá. Vá lá. Vá lá. E aí E aí E aí E aí Muito bem, muito obrigado por esta demonstração, muito obrigado a todos os nossos convidados, boa viagem de regresso ao norte, adeus César e bom trabalho, continuação de bom trabalho, muito obrigada, um beijinho, muito obrigada, adeus espera, adeus graças, boas festas.